Fala pessoal, beleza? Meu nome é Fredson Alves e estou aqui para falar um pouco da guarda diamante. A minha guarda sempre foi uma guarda muito boa, porém, quando eu consegui entender os verdadeiros conceitos da guarda diamante, a minha guarda foi para um outro nível. Conseguindo manter a distância, eu consigo fazer as transições de ataque da melhor maneira possível. Então fica a dica, pratique a guarda diamante. Boa-se!